Olá, meu nome é Cretan, eu sou do povo Caingang, sou da região sul do Brasil, a Mata Atlântica. Cretan vem do sul do Brasil, do Caingang e da região Atlântica. Ele vem da divisão entre Paraguai, Uruguai e Argentina e Brasil. Eu cumprimento aí a cada um de vocês. Em nome de Pedro, ele gostaria de dizer oi, bom dia a todos vocês. Eu venho de uma região que foi a primeira região há 150 anos atrás que recebeu a presença europeia, que foram os italianos e os alemães, que foi a região sul do Brasil há 150 anos atrás. Ele vem da região, que foi a primeira região que recebeu a presença europeia, da Alemanha e da Itália. Nós tivemos uma perda de território em nossas regiões, para nós, os povos indígenas, Caingang, Guarani, Xokleng, Xetá e Xahua. Tivemos uma perda de nossos territórios para esse desenvolvimento que apresentaram para minha região. Há 50 anos atrás foi o início da soja convencional na minha região e o desmatamento da Mata Atlântica para a sustentabilidade, não só do Brasil, que nós não comia soja, mas a sustentabilidade aqui da Europa. Há 50 anos atrás, com o início da produção de soja, na região região, ocorreu muita desforestation na região Atlântica. Fez com que o governo federal e os governos estaduais fizessem reforma agrária em nossas terras e passassem para as companhias colonizadoras para poder dividir nossas terras e dar, então, essas famílias europeias que foram as primeiras que foram para a região sul. Nos anos 70, durante a ditadura militar, um momento muito difícil para o Brasil, e principalmente nós, provos indígenas, que perdiam nossos territórios, então, para a colonização que foi para o Estado brasileiro. Nos anos 70, a ditadura militar foi uma período muito difícil no Brasil, e eles acabaram de perder muitos territórios para a colonização. O meu pai, o cacique Ângelo Cretan, deu início à retomada por nossos territórios em toda a região sul. E o seu pai, o cacique Ângelo Cretan, começou a me retomar, a me retomar, o território para eles mesmos. Ele retirou os poceiros de dentro de nossas terras e colocou nossos povos novamente dentro de seus territórios e dentro das suas terras. Ele lutou para botar as pessoas, as pessoas indígenas, de volta na terra onde as pessoas da Europa foram ocupadas. Em 80, dia 29 de janeiro de 1980, meu pai foi assassinado, emboscado, por esse grupo de governos de Estado, governo federal, e empresas que queriam explorar nossos territórios e explorar a região sul, a região de Mata Atlântica. Então, um grupo do governo federal, governo federal e as empresas que estavam invadindo esse território acabaram de matar o seu pai em 1980. Eles acharam que iam parar a nossa luta. Hoje eu estou aqui, 40 anos depois da morte do meu pai, eu estou aqui. Eu tinha 8 anos de idade na época. Eles me tiraram o direito de viver do meu pai, me passar o conhecimento da luta, de me passar o conhecimento de como enfrentar esse modelo de desenvolvimento que querem para o nosso país, modelo do qual não é bom para nós como povos indígenas. E ele acabou, como ele estava 80 anos quando o seu pai morreu, então as pessoas acabam o direito de aprender do seu pai, o direito de lutar por seus direitos, mas mesmo que ele está aqui, 40 anos depois, fazendo o que o seu pai começou. A soja, o gado, o frango, a cana-de-açúcar, o início europeu foi no sul. Depois ele subiu para outras regiões, para o Mato Grosso do Sul, o confronto que tem com os Guarani Kaiowá. Agora ele subiu para Rondônia, o Mato Grosso, o Rondônia, e agora está na Amazônia, quem manda a Amazônia. Para a expansão do gado, expansão da soja, expansão do frango, expansão da cana-de-açúcar. A produção de soja, açúcar, poeta-de-açúcar, e a cana-de-açúcar. Começou no sul, e teve muita desforestation de lá, e eles foram para o Brasil, para o Mato Grosso do Sul, e agora estão na Amazônia, fazendo o mesmo que eles fizeram nos Estados Unidos. E o atual momento político que nós vivemos no Brasil mostra certinho esse governo, ele ganhou a eleição em cima da expansão dessa que eu falei para vocês e citei aqui, desses produtos. Esse governo nos acusa de que nós somos contra o crescimento, que nós somos contra o desenvolvimento do país. Dessa maneira, não. Dessa maneira, nós lutamos, sim, contra. E todos aqueles que nós pudermos conscientizar da situação do atual momento que o Brasil está passando, com a criminalização de liderança, assassinato de lideranças, crianças que não têm o direito de vir à vida, morrem no útero de suas mães por causa dos venenos que a soja leva, que a cana-de-açúcar leva. So, the criminalization and death of leaders are showing the position of the government. And also, he mentioned that children are dying before born because of the poisoning from pesticides. Crianças com ferida na pele, idosos com ferida na pele por causa da chuva, que é o veneno que vem das lavouras em forma de chuva, que pega na pele. E é por isso que a gente vem aqui fazer essa fala para que nós não copiem o que a Europa nos levou no passado. que a Europa influencie nesse governo que diz, abriu as portas e que se declara inimigo dos povos indígenas. Quando ele declara a guerra contra nós, povos indígenas, ele declara a guerra contra o mundo. porque quem é os guardiões da floresta e os guardiões da biodiversidade somos nós, povos indígenas. Para que o aquecimento global, as mudanças, as mudanças climáticas, nós somos responsáveis até hoje para poder mantê-la em equilíbrio. Quando o governo declara a guerra contra os indígenas, ele declara a guerra contra o mundo. Porque os indígenas estão protetizando a floresta e, por isso, evitando o mudança climático. Quando ele não demarca mais nossas terras, ele declara que nem um milímetro de terra indígena é demarcado, quando ele fala em rever áreas protegidas que já foram decretadas por outros presidentes, quando ele fala que não faz a reforma agrária no nosso país, ele não faz isso porque ele é favorável ao aquecimento global e ele é favorável às mudanças climáticas. Quando o governo diz que não há demarcação, ele não vai dar um centímetro mais de terra indígena, ele está dizendo que ele está em favor do mudança climática. Bolsonaro não é amigo de vocês. Bolsonaro não é amigo de vocês. Ele é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo. E se vocês querem fazer um trabalho no Brasil, um trabalho consciente, vocês têm que olhar o olho no olho e nós precisamos ter confiança um no outro. Bolsonaro não demonstra confiança. Ele não olha no olho e ele não demonstra em momento nenhum confiança. Então, vocês precisam rever os conceitos do que aconteceu com a minha região e o que está acontecendo hoje com o restante do Brasil. Se você quiser fazer um trabalho responsável no Brasil, você deve olhar nos nossos olhos e entender como você pode influenciar positivamente. Nós tivemos 19 lideranças assassinadas de janeiro até aqui. Quantos filhos que estão passando o que eu passei quando eu tinha oito anos de perder seu pai, uma liderança? Quantos pais que estão chorando que perderam seus filhos que eram líderes? A lot of children are facing the same thing that he faced when he was a kid and a lot of fathers are crying because his kids have been murdered. Então, vamos pensar nas futuras gerações. So, we need to think of the next generations. As futuras gerações são nossos filhos, são nossos netos. É para eles que nós temos que lutar e que temos que trabalhar. Nós temos que ter consciência do que nós vamos fazer aqui para frente. E é isso a minha fala. Eu encerro aqui para vocês que têm interesse em fazer investimentos no Brasil. Hoje, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, não é um governo de confiança. Porque ele não olha nos olhos. Para vocês que têm interesse em fazer investimentos no Brasil, por favor, tenha em mente que o governo que está em poder agora, você não pode confiar em eles. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Angela. Sou do povo Carriana. Eu sou Angela, da população Carriana. Eu sou da região da Amazônia, no extremo norte do país, da fronteira Brasil com Suriname. Eu venho da região da Amazônia, do norte do Brasil, na costa do Suriname. Eu venho de uma terra indígena que tem uma história muito forte e muito triste que tem a relação com as empresas também. Eu venho de uma terra indígena que tem uma história muito triste em relação com as empresas. Uma terra indígena que também na década de 70 foi desapropriada, o meu povo foi removido para dar lugar aos grandes empreendimentos. Em 70, meu povo foi removido da terra para dar lugar para os novos empreendedores. Onde reduziu meu povo de mais de 3 mil pessoas para 85 pessoas. E isso reduziu meus pessoas de 3 mil pessoas para 85. E muitas dessas pessoas, mais de 3 mil pessoas, morreram por incrível que pareça não muito de doença. A maioria não morreram de doença. E a maioria dessas pessoas morreram de doença. Alguém tem ideia do motivo das mortes, da maior parte das mortes, principalmente dos mais velhos? Can anyone guess the reason of the death, especially from the oldest ones? Alguém tem ideia? Do you guess? Do coração. From heart. É do coração que a gente fala aqui quando falamos dos nossos territórios. And it's from heart that I talk here when I talk about our land. Essas pessoas que foram removidas de um território para outro, muitos morreram de depressão, do coração e da saudade dos territórios que pertencem a eles. These people that were removed from one to another land died from their heart and from missing the territory that they belong to. E quando falamos da proteção dos nossos territórios, a atenção para aqueles territórios que pertencem a nossas vidas e as nossas vidas pertencem a ela, a gente está falando de sentimentos, de coisas que mexem com as nossas vidas, que mexem com o nosso psicológico, que mexem diretamente de quem somos. Quando falamos de remoção de um território para outro, estamos falando de tomar pessoas que pertencem a esse território e colocando em outro território que não pertencem a essas pessoas. Então, estamos falando de quem somos. não pensem que é muito fácil vir aqui falar das nossas dores, dos nossos sentimentos, da morte dos nossos pais, dos nossos amores. Não pensem que existe para vir aqui e falar sobre a nossa dor e a morte dos nossos povos. Falamos disso porque é muito necessário tocar e falar dessas mortes para que todos vocês saibam a verdade e a verdadeira história, não da história do passado, mas a história que está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil, sobre o direito dos povos indígenas. nem uma gota mais. Nesse sentido, que nós, de Abid, estão aqui para falar sobre a causa. Muitas pessoas perguntam por que esse nome, porque o nome sangue é forte, parece um drama, parece uma coisa muito inventada. A lot of people ask why do we have the name No One More Drop of Indian's Blood, but this is a very strong name. Mas, infelizmente, o nome da campanha não é uma metáfora. É a verdade que tem ocorrido hoje no Brasil. E, infelizmente, o nome dessa campanha não é uma metáfora, mas é a verdade do que está acontecendo no Brasil hoje. e, quando trazemos esse alerta nessas informações, não só para a sociedade civil, para os governos, mas para vocês, das empresas, que têm uma grande responsabilidade para poder impedir e cerrar o que está acontecendo no Brasil, no Brasil. E, quando trazemos essa chamada de wake-up call, não só para o governo e a sociedade civil, mas para vocês, empresas, que têm uma grande responsabilidade do que está acontecendo no Brasil agora, é no sentido de alertar que vocês, os setores das empresas, pessoas que têm uma influência muito grande de não continuar alimentando o que mais sangue esteja sendo derramado dentro dos nossos territórios. é no sentido de que vocês, o setor de negócios que têm uma grande influência, podem fazer algo para que não deixem o sangue que está acontecendo na situação no Brasil agora. E cada setor que está aqui, do que nos foram apresentados, tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma reflexão e, de fato, juntar a nós, do movimento indígena, de alertar para que as vidas não continuem sendo interrompidas, para que as vidas continuem sendo massacradas. E cada um dos setores que nos foram introduzidos hoje tem uma grande responsabilidade em refletir e nos juntar com a gente para que as vidas possam continuar e não foram paradas. É necessário que o negócio de vocês, o negócio da empresa de vocês, olhem e considerem a presença das pessoas que vivem nesses territórios. É muito necessário que o seu negócio possa olhar e ver as pessoas que vivem nesses territórios. Muitas vezes, nossos territórios são vendidos, são ofertados a vocês como territórios que não têm presença das pessoas das pessoas humanas. A lot of time, o lugar onde vivemos é vendido para vocês como lugares ou territórios que não têm que morrer dentro. e os territórios que são ofertados são territórios indígenas, porque nenhum dono de um grande terreno, nenhum empresário vai oferecer a terra de vocês para que vocês possam investir ou produzir dentro da terra deles. Eles oferecem a nossas vidas e nossos territórios. Então, eu chamo a atenção aqui para cada um de vocês, cada um que está aqui com a responsabilidade de fato de olhar as questões sociais, sobretudo o direito dos povos indígenas para quando pensarem nas suas economias, quando pensarem no crescimento empresarial de vocês. Então, eu chamo a atenção para cada um de vocês que estão aqui hoje. por favor, preste atenção e olhe para os indígenas que estão vivendo nos territórios onde vocês estão fazendo o seu negócio antes da economia. Olhe para a causa social antes da economia. E não é a primeira vez que a gente está trazendo esse alerta, não é a primeira vez que a gente está trazendo aqui essa mensagem de que é necessário olhar para os direitos dos povos indígenas, olhar para questões da situação grave dos direitos dos povos indígenas, no Brasil. Não é a primeira vez que estamos aqui tomando essa mensagem e pedindo vocês procurarem os direitos dos povos indígenas no Brasil. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui não querem e não gostariam de estar associados a um massacre dos povos indígenas no Brasil. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui não querem se associados com a morte dos povos indígenas no Brasil. eu tenho certeza de que a partir de agora quando vocês começarem a ofertar produtos principalmente como insumos para hidrelétricas, por exemplo, vocês vão pensar de ter uma responsabilidade de fato para que as nossas vidas não vão junto com aquela água que é desviada. eu tenho certeza de que quando vocês ofertarem os agrotóxicos proibidos no país e de vocês para o nosso país não seja vendido como uma coisa legal como foi defendido infelizmente com um dos representantes da empresa na Alemanha. É preciso vocês considerarem que o que faz mal para vocês o que faz mal para os seus filhos o que faz mal para a vida de vocês também faz mal para a gente. Eu vou te considerar que tudo que não é bom para vocês ou para os seus filhos é também ruim para as nossas vidas. e vocês têm uma responsabilidade e uma influência muito grande nas relações de comércio com o Brasil porque vocês podem exigir que os produtos que estão vindo do Brasil não sejam vindos dos áreas de conflito dos territórios indígenas. E eu estou certeza de que vocês têm uma grande influência e vocês podem perguntar que os produtos que vocês acham não vêm de áreas onde as pessoas indígenas estão vivendo. E vocês têm uma responsabilidade muito grande de exigir que não vão atuar no Brasil quando se tratar da violação dos direitos dos povos indígenas. E vocês têm uma grande responsabilidade de dizer não para atuar em áreas onde as pessoas indígenas estão vivendo no Brasil. Só com a responsabilidade, a sensibilidade e a união de vocês que têm um papel fundamental para frear a violação dos direitos para parar os assassinatos, para parar o derrame dos sangues indígenas no Brasil, é necessário mudar de fato a opinião, a consciência e o modo de mercado que hoje temos no Brasil. Eu espero que vocês tenham a sensibilidade e a responsabilidade para influenciar a morte dos indígenas no Brasil. Vocês têm uma responsabilidade grande e o dever de negar, por exemplo, de construir hidrelétrica quando há presença de povos em isolamento voluntário, como é muitas vezes na Amazônia quando é ofertado esse tipo de negócio para vocês. Vocês têm a responsabilidade de dizer não para construir negócios como exemplo hidrelétricos na Amazônia, onde os territórios indígenas são as pessoas isoladas que vivem na Amazônia. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. E vocês estão tendo uma oportunidade para que a gente traga essa mensagem de forma direta, de forma nua e crua, como dizemos no Brasil, sem intermediários. Essa mensagem é a verdadeira mensagem que trazemos da situação grave no Brasil. Essa é a mensagem de o que está acontecendo no Brasil. estamos aqui para falar, olhar os olhos diretamente sem intermediação. Mas estamos aqui acreditando que é possível mudar isso. Estamos aqui acreditando porque vocês estão aqui para escutar a verdade. Estamos aqui acreditando que vocês têm o interesse inclusive de ser o exemplo dos outros países, de ser uma luz dos outros países, das outras empresas para fazer essa mudança. mudanças. Nós acreditamos que vocês vão ser o exemplo mesmo para outros países para fazer esse mudança. Vocês precisam não escutar enquanto há tempo. Esse alerta ainda tem tempo de nós mudamos as nossas formas de atuação, a nossa forma de economia, a nossa forma de olhar o que é desenvolvimento. e a nossa luta pelos nossos territórios é muito mais ampla, como eu no início falei, é da nossa relação com nossos territórios, mas não lutamos pelos nossos territórios só porque é bom para nós. Os luchos que estamos fazendo para a nossa terra não estamos lutando apenas porque isso é bom para nós. A nossa maior luta pela demarcação de terras indígenas, pela proteção desses territórios é porque ela é boa para toda a humanidade. A maior luta que estamos fazendo para essa terra, para ainda ter essa terra e a demarcação desse território é porque isso é bom para a humanidade. É lá que estamos cuidando do que é essencial para nossas vidas. O ar. Estamos cuidando do que é essencial para nossas vidas. A água e a vida. O ar, o ar e a vida. E sempre lutaremos para aquilo que é bom para nós, para aquilo que é bom para todos. Diferente do que supomos, infelizmente, do discurso de uma empresa na Alemanha dizendo que o agrotóxico é ruim para a Alemanha, mas é bom para o Brasil. para o Brasil. Nós vamos sempre lutar, não só para nós mesmos, mas para o todo. É diferente do que você ouviu na Alemanha, de uma empresa que está vendendo pesticidas, que é ruim para o Alemanha, mas é bom para o Brasil. estamos aqui para mostrar que é possível continuarmos essa luta em nome de toda humanidade. E é necessário que vocês tenham essa oportunidade de mudar de fato, de olhar, nos escutar e rever, e rever suas alianças no Brasil, de rever as suas formas de economia e de rever aonde que vocês estão atuando e da responsabilidade social que de fato vocês precisam estar atentos nos locais. eu bero você para revelar a forma que vocês estão atuando no Brasil, a forma que vocês estão atuando sua economia e a responsabilidade que vocês têm no país. Não quero mais repetir novamente que nossos povos sejam retirados dos seus territórios tradicionais para ser levados nos outros territórios para que eles morram. Eu espero que nossos povos não vão ser retirados dos territórios para outra para sua morte. Não queremos mais novamente Mariana e Brumadinho. Não queremos ver novamente as condições que vimos em Mariana e Brumadinho. Até hoje nunca houve uma providência de fato que responsabilize as empresas e as pessoas que provocaram aquilo. E, até hoje, as empresas e as pessoas que provocaram essa situação nunca levam a responsabilidade por essa causa. Não queremos novamente o que aconteceu em Barca Arena, que uma das empresas está aqui presente, de chamar atenção para essa situação. Nós não queremos ver novamente o que aconteceu em Barca Arena e gostaríamos de chamar sua atenção para essa situação. e não queremos novamente que a história do óleo derramado na costa do Brasil continue e que até agora ninguém aparece irresponsável. Parece que o óleo caiu do céu. Então, Ana, se vê novamente a situação que está acontecendo na costa do Brasil com o óleo e parece que esse óleo veio do céu. Ninguém tem responsabilidade nisso. É nesse sentido que chamo a cada um aqui por uma responsabilidade, não só uma responsabilidade do faz-de-conta para a questão social, mas que cada um de vocês atentem que aquela vida social que está sendo atingido está sendo interrompido, está sendo violado o nosso direito enquanto povos indígenas, enquanto pessoas. E nesse sentido, eu te abro de prestar atenção nos caos sociais onde a sua empresa está operando. Estamos aqui acreditando que é possível mudarmos e estamos na aliança juntos e estamos à disposição inclusive de trazer as soluções para vocês, de trazer o que precisam ser mudados dentro dos territórios da qual vocês atuam, da qual a maioria são territórios indígenas e áreas de conflito. Estamos aqui acredito que você quer fazer ação nesta causa e estamos disponíveis para discutir com você, para propor soluções e... um olhar humano, um olhar de pessoas junto conosco. É isso. Obrigada. Eu quero reenforçar que eu espero que a próxima vez que nós viremos para a Europa vamos abrir um diálogo e propostar soluções com vocês. Nós gostaríamos de ser alinhados e não contra o sector de negócios. Muito obrigada. 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 e não se desculpe Obrigada.